Pessoal, notícia urgente! Presidente Jair Bolsonaro está determinado a ir no Tribunal Superior Eleitoral contra o ataque leviano de Lula. O vídeo fora de contexto foi veiculado nesta sexta-feira às sete, no horário eleitoral do ex-presidiário Lula, em que o presidente Jair Bolsonaro estaria falando em comer carne humana. O vídeo é de 2016, realizado em entrevista do então deputado federal ao jornalista Simon Holman, do The New York Times. Bolsonaro relatou ao jornal ter visitado a surucucuiz em Roraima, quando foi informado de que um índio havia morrido e seu corpo seria consumido pelos próprios indígenas. Logo, o deputado Jair Bolsonaro disse ter interesse em acompanhar o ritual, mas foi informado de que também teria de comer carne humana. Abre aspas, é a cultura deles, disse. Então, pessoal, notícia quentinha! A campanha do presidente Jair Bolsonaro vai acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra o dito vídeo que foi tirado do contexto. Para a campanha do presidente, trata-se de fake news, pois consistiu em recorte que tirou de contexto a declaração. Abre aspas, é desespero o PT usando fake news, frase fora de contexto. Os sites ontem já disseram isso, recortaram um pedaço. O presidente fala que na selva você passa por maus bocados. Tem gente que acaba, pela lei da sobrevivência, comendo carne humana, de índio, de animal, de qualquer coisa. Aí cortaram só essa parte e colocaram. Disse Fábio Faria, ministro das comunicações, e um dos coordenadores da campanha do presidente, a FOIA de São Paulo. Então, pessoal, e Fábio concluiu. O desespero bateu. Nossa opinião é que essa propaganda vai ser negativa para o PT. Vamos entrar no TSE contra ela, para que eles coloquem a matéria dentro de contexto.